Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, quero estar ensinando uma receitinha bem abençoada pra vocês. É uma receita maravilhosa, gente. Depois que eu aprendi essa receitinha, nunca mais eu fiquei sem. Vale muito a pena estar compartilhando com vocês. É uma receita que vai fazer toda a diferença no dia a dia. Nas suas limpezas, na sua casa, pra tudo que você precisar usar, gente. É maravilhosa. Eu sei que depois que eu aprendi isso daqui, olha, eu não fiquei mais sem fazer. Sempre que acaba o meu, eu tô sempre fazendo de novo, sempre preparando novamente, porque é muito bom, gente. Vocês vão gostar muito dessa receitinha. É uma receitinha bem básica, bem rapidinha, tá? Vou estar fazendo esse vídeo pra vocês, pra estar compartilhando com vocês o que eu aprendi. E olha, depois que vocês aprenderem, vocês também vão gostar muito. Depois vocês falam aí pra mim, tá bom, pessoal? Então eu quero estar ensinando vocês a fazer um sapólio caseiro, tá bom, pessoal? Serve pra todo tipo de limpeza. Eu vou fazer um pouco aqui e aí vai do gosto de cada um, do tanto que você quiser fazer, tá bom? Olha, eu vou estar pondo aqui três colheres de bicarbonato, tá bom? Três colheres cheias de bicarbonato. Olha, naqueles copos de requeijão, mais ou menos a metade de um copo de requeijão, tá bom, pessoal? Vou estar pondo aqui junto. E de detergente, não vou estar mostrando marca, vocês podem usar o qual vocês tiverem aí no dia a dia que vocês usam, tá bom, pessoal? É muito prático, você põe também a mesma medida, meio copo de detergente, olha. Tô pondo aqui no copo pra vocês verem, tá? Olha só. Meio copo, tá bom? Aí é só misturar tudo. Fica maravilhoso, gente. Eu posso garantir que fica muito bom e é muito prático, gente. E barato, né? O preço que anda esses sapólios aí tá bem puxadinho. E a gente podendo fazer a receitinha caseira pra gente no dia a dia, gente. É maravilhoso, tá, gente? Olha, vai ficar essa cor, essa consistência. Aí é só você transferir pra um vidro, né? Vidrinho mesmo. E, olha só, tá transferindo aqui. Aí, pessoal, todas as vezes que você for usar, sempre você chacoalha como você chacoalha o sapólio mesmo que você usa, né? Olha, põe no vidrinho, dá aquela chacoalhadinha básica. Gente, fica maravilhoso pra poder limpar a pia. Olha, limpar fogão. Vou tá mostrando pra vocês aqui, gente, olha. Limpa que fica uma beleza, gente, olha. Limpar as pia, pra limpar fogão. Olha aqui, vou tá mostrando aqui, vou tá passando aqui no meu fogão pra vocês verem, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou passar aqui no meu fogão pra vocês verem. Deixei o fogão, ó, o fogão tá sujinho aqui, pra vocês verem como fica maravilhoso, tá bom, gente? Olha só, você pode passar na parte do inox pra você tá limpando. Gente, fica maravilhoso, olha. Limpa rapidinho. Olha só, pessoal. Fica muito bom, muito bom mesmo. Dá um brilho que só vendo, gente, olha. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. Pro nosso dia a dia, pra gente tá limpando na cozinha, é maravilhoso. Olha só, gente. Dá um brilho maravilhoso no fogão. Olha só. Fica um sapólio caseiro maravilhoso, gente. Olha só. É um vídeo bem rapidinho, de uma receita que eu, depois que eu aprendi, não fiquei mais sem na minha casa, gente. Acabando um e já fazendo de novo. Acaba um, já faço de novo. Porque fica muito bom, gente. É muito econômico, porque é com bicarbonato, né? Não é um produto tão caro, de fácil pra gente comprar. Olha só, como fica lindo, olha. Tá bom, pessoal? Vou tá mostrando pra vocês também na pia do meu banheiro que eu uso. Fica muito bom, gente. Vem comigo. Tá mostrando aqui pra vocês. Como é bem prático. Vou acender a luz aqui. Olha só, gente. Na pia do banheiro é só você jogar aqui, olha. Fica também maravilhoso. Olha. Fica bem limpinho, dá um brilho muito bom nas torneiras, olha. Olha o brilho que dá na torneira, gente. Olha só, não sei se tá dando pra vocês verem. Rapidinho, dá um brilho lindo. Olha, torneira brilha rapidinho. Olha só. A pia fica maravilhosa, gente. Fica branquinha, fica bem desencardido. É o sapólio caseiro, né? O sapóliozinho fica maravilhoso, tá bom, gente? É um vídeo bem rapidinho que eu queria tá mostrando pra vocês. Tá compartilhando com vocês. É uma dica maravilhosa de sapólio caseiro, né? Olha aqui. Passar aqui também, olha. Vasilhinha de inox. Você pode passar um pouquinho. Fica maravilhoso, olha. Tudo dá um brilho. Fica maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha só. Olha que lindo que fica. Bem brilhoso. Fica maravilhoso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rapidinho. O sapólio caseiro. Vocês não vão se arrepender de fazer, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilha aí. Deixa seu like no canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscreverem aí, tá bom? Tô fazendo esse vídeo pra tá compartilhando com vocês, que é uma receita maravilhosa. Depois que eu aprendi essa receita, pessoal, não fiquei mais sem, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, gente. Olha só, ficou maravilhoso. Deus abençoe a todos. Pessoal, então é isso que eu queria estar mostrando pra vocês, tá bom? Sobre o sapólio caseiro. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Rende bastante, olha. Ficou bem... Olha, deu quase cheio com a medida que eu fiz, tá? E é muito bom, pessoal, tá? Espero que essa dica sirva. Porque pra mim, depois que eu aprendi, foi maravilhosa, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Tchau!